Vai! 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 E ela é da hora, jogando popô na minha piroca Se solta, se solta, se solta, se solta, se solta, se solta, novinha jogando o local de marola Se solta, se solta, se solta, se solta, se solta, novinha jogando o local de marola Se solta, se solta, se solta, se solta, se solta, novinha jogando popô na piroca Tá escutando? Tá escutando? Eu que que produção, não copia, tá? Vai, vai, vai Não sei se é a brisa do pack Não sei se eu tô vendo miragem Mas se pra essa novinha tá me olhando Com cara de quem, que é sacanagem Enquanto eu bolo mais um na plant A novinha foi uma do meu canque Quero ver se ela é da hora Jogando o porco na minha piroca Se solta, se solta Se solta, se solta Se solta, se solta Novinha jogando louca em maré Se solta, se solta Se solta, se solta Se solta, se solta Novinha jogando popô na piroca Se solta, se solta Se solta, se solta Se solta, se solta Novinha jogando louca em maré Se solta, se solta Se solta, se solta Se solta, se solta Novinha jogando popô na piroca